Oi, gente! O vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu decidi testar aqui junto com vocês vários produtos diferentes pra fazer penteado. Eu tava com vários produtos aqui que tem uma proposta, assim, diferente do que a gente tá acostumada a ver. E a maioria deles são produtos pra acabamento de penteado ou que servem também para acabamento de penteado ali, pra dar uma modelada. Enfim, são produtos que fogem ali do comum, né, do que a gente já tá acostumada, do creme de pentear, aquela gelatina comum, ativador de cachos, enfim. Aqui tem produtos tipo mousse, spray fixador, spray de brilho, pomada, tem um spray aqui pra revitalizar os cachos, que é um pouquinho diferente. Enfim, eu tava curiosa, assim, pra testar. Alguns eu já testei, na verdade, mas outros eu vou testar aqui junto com vocês. E aí eu achei que seria interessante juntar tudo isso num vídeo e trazer aqui pra vocês. Então se vocês gostam de vídeos assim, testando produtos, fazendo penteados, enfim, cliquem aqui no gostei pra saber e me contem nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. E vão me contando também se vocês já tinham testado algum desses produtos, o que vocês acharam, enfim, me contem tudo aqui nos comentários. O primeiro produto que a gente vai testar aqui é este spray. Gente, essa marca tem um nome que eu não sei pronunciar. E Strasskopf. Pera aí que eu vou pesquisar como que pronuncia. Dei uma pesquisada aqui, mas não entendi muito bem. É Strasskopf. Enfim, eles têm essa linha pra cabelos cacheados, né, Curls, se não me engano, Mad About Curls. Ela tem a embalagem toda azul e aí tem esse sprayzinho. E eu achei ele diferente porque ele é um spray, mas ele tem uma textura bem grossinha. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, assim, uma textura mais consistente, sabe? E na verdade, o nome desse produto é Leite de Controle com Óleos para Cabelos Crespos ou Cacheados. Então ele é conhecido por um leite com óleos. Tem até escrito aqui, ó, Milk, é porque é tudo em inglês, aí atrás aqui que tem a tradução em português. Mas enfim, eu achei diferente, né, leite pra cabelo. Acho que por isso que ele tem essa textura mais grossa, ó. Eu vou aplicar aqui na minha mão pra vocês verem. Tá vendo que ele não é aguado? Ele é como se fosse um creme mais fluido, tão vendo? E o cheiro é maravilhoso. Tem um cheiro bem docinho. E eu experimentei esse produto algumas vezes. Eu vou usar pra fazer um penteado aqui junto com vocês. E eu acho que é o seguinte, pra você usar ele como um revitalizador, né, assim, pra você aplicar em todo o cabelo e umidificar o cabelo de novo, eu acho que não compensa. A não ser que você aplique um pouco de água antes e depois venha aplicando ele. Porque se você tentar molhar o seu cabelo usando esse produto, pode ser que fique muito pesado. Porque como vocês viram, ele tem essa consistência mais grossinha. E aí ele também não vai render, né, porque a embalagem não é tão grande assim. Então eu acho que vale a pena você aplicar uma água antes ou usar ele como um creme mais fluido, né, pra fazer acabamento de penteado, que é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou borrifar ele aqui mais na frente do meu cabelo e vou espalhando com as mãos. Na verdade, eu acho que é mais fácil aplicar primeiro nas mãos e depois aplicar no cabelo. Reparem que ele dá muito, muito brilho. E ele ajuda a dar aquela ativada de novo nos cachos, ó. Me empolguei que tô querendo aplicar em várias mexinhas, ao invés de aplicar só na franja. Eu achei que deu um efeito muito bonito no cabelo, olhem. Gente, ele dá um brilho mesmo. Essa parte aqui tava bem mais opaca. Aqui, ó, é a parte que eu costumo bater o secador e puxar pra ficar mais esticadinho, né, pra cabelo ficar mais comprido, diminuir o fator encolhimento. Então, eu vou aplicar um pouquinho do produto aqui, pra gente ver se ele vai reativar essa parte do cabelo. Gente, olha só. Tô curtindo. Eu ia usar ele pra fazer um penteado, mas acho que eu não vou fazer. Já deu pra ver aqui que ele dá essa reativada no cabelo. Mas ele fica legal pra... Sabe aqueles penteados torcidinhos, assim? Que eu amarro um rabo baixo, assim, de lado? Esse tipo de produto eu amo pra fazer esse penteado, porque eu acho que dá um acabamento bem legal. E esse é um tipo de produto ótimo pra você usar no day after, porque ele deixa o cabelo tão cheiroso. Parecendo que você acabou de lavar o cabelo, assim, passar um creme mega cheiroso. Acho que dá pra usar ele de várias formas. Mas dependendo se você tiver um encaixo mais aberto, cabelo mais curto, tipo um cabelão do lado, fica legal usar só um produto, assim, pra finalizar. Aproveitando que eu tô testando spray, eu vou testar este outro spray aqui, que é da marca Redken. Gente, eu testei ele já. Eu achei ele bem diferente, ó. Aqui, vocês podem ver que ele é super líquido. Você pensa que só tem uma água aqui. Aí, eu fui usar ele achando que ele era super leve. Eu usei pra revitalizar o cabelo, né, no day after. Só que ele é um spray meio que texturizador, né? Aqui diz o seguinte, Redken Corvaceals Wind Up. Gente, esse produto tudo em inglês. Spray finalizador para ondas, define, proporciona forma e brilho aos cachos. Modo de usar, aplique sobre o cabelo seco ou úmido, prossiga com o penteado normalmente. Pode ser reaplicado ao longo do dia, se necessário. Então, ele é um spray que promete texturizar o cabelo. E aí, quando eu falei, ah, promete texturizar, ele deve ajudar a definir. Então, eu fui aplicando, assim, e ele realmente ajuda a dar uma reativada no cacho, mas ele deixa o cabelo com um efeito mais durinho. Realmente, ele dá forma, sabe? Eu sinto que ele é bem um spray texturizador mesmo. Vou pegar essa mecha aqui, ó, do meu cabelo, que é uma mecha que é mais indefinida aqui, ó. Tá até com mais frizz. Aí, a gente vai aplicar aqui. Vou espalhar. E aí, eu vou fazer um dedo liso aqui. Ele ajuda a deixar o cabelo na forma que você arrumar, sabe? Tanto que, quando eu usei ele pra revitalizar, eu fui amassando o cabelo. E aí, ele ficou, tipo, muito com ondas, assim, tipo, em algumas mechas. Ficou bem com aquele efeito amassado, sabe? E outra coisa, pra quem tá em transição capilar também, esse tipo de spray ajuda muito a ativar os cachos, né? E não pesa. Porque tem uns cremes de pentear que a gente usa na transição e que, às vezes, acabam pesando no fio e não dão tanta forma, né? Às vezes, até esticam mais o cabelo que tá com química. E ele dá muito brilho, olha. Os cachos ficam bem brilhosos. Vou aproveitar pra fazer um dedo liso aqui, bem nas mechinhas da frente. Ah, outra dica, né? Pra quem tá em transição, esse tipo de spray, assim, até esse daqui também, eles são ótimos pra fazer texturização. Porque tem essa textura leve, né? Fluida. Mas eles ajudam a dar mais forma pro cabelo. Então, pode ser um aliado aí perfeito pra quem gosta de fazer texturização. Aí, gente, quando começa a secar esse sprayzinho da Hatchkin, ele vai, como eu falei, deixando o cabelo mais durinho, assim. Eu senti, né? Quando eu usei. Então, depois você pode vir amassando também. Agora, o próximo produto que nós vamos testar é... Tcham, 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 tcham. Esse spray aqui da Vela. Essa daqui é uma espuma para caracóis perfeitos por 72 horas. Na verdade, gente, esse tipo de produto aqui, pra nós cacheadas, crespos e onduladas, é mais legal de usar na finalização. Então, pra penteado, né, com o cabelo seco, eu acho que não é o momento perfeito pra você usar uma espuma. Mas eu quero usar aqui pra gente testar e ver como que vai ficar, né? Principalmente nessa mechinha aqui, ó, que eu ainda não revitalizei. Aqui diz que é uma espuma antifreeze. Reduz o freeze e adiciona brilho extra, definição e volume às ondas e cachos. E aplicar uniformemente no cabelo úmido. Deixar o cabelo secar naturalmente ou usar secador ou difusor. Entenderam, gente? Que realmente ele é mais indicado pra finalizar. Eu acho que pras meninas que estão em transição, gente, se você usar uma espuma, amassar bastante, vir com um difusor, ajuda muito a modelar o cabelo, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma finalização. Mas eu vou testar aqui agora só nessa mecha. Gente, o cabelo tá muito macio, viu? Gente, rende muito! Eu coloquei um pouquinho. Acho que eu não vou conseguir usar tudo isso nessa mecha. Vamos lá. O cheiro é maravilhoso. Gente, como o cabelo tava seco, eu acho que não rolou. Pera aí que eu vou molhar um pouquinho. Molhei um pouquinho, deixei o cabelo úmido, né? Ah, realmente, gente, com o cabelo úmido, o cabelo absorve melhor o produto. Gente, parece que ajuda muito a definir. Essa parte aqui, ó, do meu cabelo, ela é mais, assim, meio sem definição. E olha só, tá ficando até mais encolhido do que o restante das mechas. Interessante, gente. Tô muito curiosa pra testar uma finalização com mousse. Me conta aí nos comentários se vocês querem. Agora, pra testar os próximos produtos aqui, eu vou fazer um penteado aqui, ó, que vai ser o seguinte. Vou pegar o pente aqui. Vou dividir aqui ao meio essa franja. Vou dividir aqui também, ó, nessa parte aqui, pra ficar a franja, assim, bem certinha. Prendi aqui com rabicó, só pra não me atrapalhar. E aí eu vou deixar essa franjinha de cá solta. E vou fazer um coque aqui no meu cabelo. Vou puxando ele todo aqui pra cima. Na verdade, eu vou só prender aqui, mais ou menos, pra gente conseguir testar esse produto aqui, ó. Que é o Miss It Up, da Lee Stafford. Essa daqui, gente, é uma pomada cremosa, modeladora para cabelos. Ó, é bem pequenininha. Hum, o cheiro não é bom. Não é um cheiro docinho de perfume, não. É um cheiro que eu nunca tinha sentido antes. Aí, olhem só como que é a textura desse produto. É realmente uma pomada. Tinha muito tempo que eu não usava um produto assim. Eu lembro quando eu tava em transição, testei um produto, tipo uma pomada, mas eu nem lembro, assim, qual produto que era. E ajudava a definir. Gente, sério, quem tá em transição, experimentem esses produtos aqui. Porque talvez pode ajudar. Mas eu vou usar essa pomada aqui pra outra coisa. Que eu não sei se vai funcionar. Mas eu vou usar... Eu ia usar ela pra puxar aqui, ó, sabe? Nossa, gente, ela é, tipo, bem... Aquele negócio que gruda, assim, sabe? Nossa, eu peguei pouquinho. E ela já foi super esticando, assim, o cabelo, sabe? Eu acho que ela realmente ajuda a modelar. Por isso que pra quem tá em transição, né? Se for amassando, assim, o cabelo, ela vai ajudar a ficar do jeito que você mexer, ó. Porque aqui eu puxei pra trás, o cabelo vai e fica. Mas, assim, eu acho que não é o produto ideal pra aplicar, assim, sabe? Eu prefiro aplicar um gelzinho, uma gelatina. Eu acho que é mais prático. Interessante. E parece que deixa o cabelo com brilho legal. Vamos ver. Aí eu vou prender aqui num coque. Aí aqui eu vou fazer dois twists. Dividir aqui ao meio essa franjinha. E esse primeiro twist aqui, eu vou fazer usando a pomada modeladora. Pra eu ver como que vai ficar aqui. Se ela vai ajudar a fixar. Gente, deixa o cabelo muito durinho, assim, ó. Não sei explicar. Arruma o cabelo e ele fica, sabe? Do jeito que você ajeitar aqui. Aí eu vou torcendo aqui o cabelo pra trás. E vou prender aqui no coque. Pra esse outro twist, vou usar a Power Black Gelatin. Da Soul Power. Eu tô amando muito essa gelatina. E é uma gelatina, gente, que ela fixa, modela, mas é muito leve. Então eu tô usando muito pra fazer baby hair. Tô gostando bastante. E o cheiro dela é maravilhoso. Por ela ser mais leve, ela não fica fazendo aqueles farelinhos brancos, sabe? Aquela falsa caspa. Claro que se você aplicar uma tonelada de creme de pentear e depois vir com ela. Aí pode ser que dê falsa caspa. Mas assim, no geral ela é bem leve. E eu sinto que ela não resseca o cabelo, sabe? Eu acho ela super hidratante. E eu vou fazendo o twist aqui, puxando pra trás. Visualmente, não deu diferença aqui nos twists, né? Eu sinto que é isso mesmo. A gelatina, ela é mais hidratante. Já essa pomada, sabe? Quando você quer um acabamento diferenciado. Ou pra quem tá em transição e quer uma coisa, assim, muito power. Por ela ter esse negócio, assim, que parece uma cola e tal. Eu fiquei curiosa pra ver se ela funciona pra fazer baby hair, sabe? Gente, funciona. Eu achei que ela ia deixar o cabelo branco. Mas não deixa. Funciona super. Fica bem firme. Agora, o outro baby hair aqui mais em cima. Eu vou fazer com a gelatina da Soul Power. Ó, uma coisa que eu percebi é que, assim, gente, visualmente não dá muita diferença. Mas a questão é que a pomada, ela é seca. Ela não é um produto que dá um efeito de brilho molhado, assim, sabe? Ela é seca. Então, quando você faz o baby hair, ó, ela não deixa o cabelo com um aspecto molhado, sabe? É só essa a diferença. Aí, aqui nessas mechas da frente, eu vou voltar com o sprayzinho da Redken. Só pra dar um brilho a mais. Aí, agora, pra dar um arremate final aqui, eu vou testar esse spray de brilho, também da Lee Stafford. E esse spray, gente, ele é um negócio, assim, bem interessante. Que ele é legal pra você usar pra acabamento de penteado mesmo. Pra dar um brilho no cabelo. Ele não é um spray fixador e ele não é liberado. Eu acho que os produtos da Lee Stafford, a maioria, não são liberados. Aí, quando eu aplico ele no cabelo, eu sinto que eu tô aplicando, assim, uma camada de silicone, sabe? Mas dá um brilho. Porque se você quer brilho no seu cabelo e ele não tá com o penteado, É muito mais viável você usar um óleo reparador, um óleo vegetal, né? Que acaba tratando e nutrindo também o cabelo. Do que usar um spray desse. Então, esse spray é mais só, tipo, nossa, terminei o coque, quero um brilho a mais, sabe? Aí, você vem e bota o spray. Aí, ele é bem geladinho. É cheiroso também. Ó, aí, de início, dá a impressão de que o cabelo tá um pouco molhado, né? Principalmente se você aplicar muito, como eu fiz agora. Mas, depois, o cabelo vai absorvendo um pouco mais. Então, é mais um produto, assim, tipo, de salão mesmo, pra acabamento de penteado. Ah, vamos ver se esse sprayzinho azul serve pra fazer esses fiapinhos, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui, ó. Ai, gente, esse sprayzinho azul é tudo de bom. Ele é muito cheiroso, é muito hidratante. Depois que o cabelo secar aqui, né, vai pegar mais forma esses cachinhos. Ai, gente, eu amei testar esses produtos mais diferentes aqui junto com vocês. Me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo, pegando vários produtos diferentes num vídeo só. Mas, com um determinado tema, né, digamos assim. Hoje, eu quis pegar esses produtos que tem mais essa pegada, assim, de penteado. Pra dar acabamento, brilho, enfim. Então, me contem se vocês gostam de vídeos assim. Ah, gente, eu vou colocar o link de todos os produtos que eu usei aqui na descrição. Vou colocar o nome certinho pra quem quiser comprar. Pra quem tiver ficado com alguma dúvida. Quiser saber o preço, enfim. Eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição. Mas, é isso. Me acompanhem lá no Instagram. Porque, direto, eu tô dando várias dicas nos stories. Fazendo várias reflexões por lá. E também, eu posto vários vídeos no IGTV. Lá no IGTV, eu gosto, assim, de postar penteado, look, maquiagem. Então, tem muita coisa legal lá. Vários tutoriais rapidinhos, com dicas bem práticas. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!